Fala pessoal, videozinho de Carrapi da PW Megane com partida por cartão Quem precisar fazer manutenção, até mesmo rebocar o carro Ela tem um modo aqui que ela vira a chave e desbloqueia o volante sem ter que ligar o carro No caso desse carro aqui, por exemplo, que está com um dano aqui que não é passivo de dar a partida Esse é o recurso que a gente vai usar Então aqui insere o cartão e segura aí entre 5 e 10 segundos o botão de start dela Sem pisar na embreagem e no freio Ela entra nesse modo emergência, onde ela está com a chave virada, desbloqueia o volante E até... não, o alerta... antes eu tive a impressão de que ela saiu com o alerta ligado, mas ele devia estar ligado Enfim, ela desbloqueia o volante e dá a pós-chave no carro aí Para a gente poder fazer um diagnóstico sem ter que dar a partida no motor, né? Ou rebocar o carro aí Então fica a dica Inseira o cartão Entre 5 e 10 segundos o botão de start apertado Sem pisar no freio e na embreagem Ela vira a chave sem ligar Tchau E aí Tchau E aí